Oi meninas, vamos para mais uma aulinha aqui no P-Design, uma aula complementar aí que a gente tem. Meninas, vamos aprender a fazer o ponto deslocado aqui, o contorno deslocado no nome, tá? Aqui eu já cliquei em texto, já coloquei uma fonte, essa aqui é a Rei Magnolia, muita gente me pergunta. Aqui já fiz as configurações, cliquei nela, swing attributes, os atributos aqui, então eu coloquei aqui uma compensação maior, ó, para ficar um pouquinho mais grossa, aqui eu vou diminuir um pouquinho a densidade, porque normalmente esses dois quesitos aqui que a gente muda, né? E também eu vou colocar aqui um sob costura, que a gente já viu, né? Que dependendo da peça, se você for bordar em algo que é mais fino, né? Que é só no tecido, por exemplo, é muito legal que você use essa função sob costura. Então, quando é coisa menor, né? A fonte menorzinha não precisa, mas eu sempre configuro pra quando eu bordo fontes maiores, né? O tamanho é maior, e aí eu coloco na densidade leve, sob a costura. E é nessa primeira opção aqui. Então, a densidade, eu mudei um pouquinho, a densidade nada mais é que a distância entre os pontos do zigue-zague que ele faz, tá? Ó, que vai aparecer, ó, densidade da região, tá vendo? Ó, se eu deixo, olha como ele vai ficar espaçado. E aí, aqui, eu vou alterando até que fique legal e que não fique grosseiro na peça que eu vou fazer, tá? Então, configurei o que eu tinha que configurar na letra. E aí, tá aqui, ó, em cima, ó, texto. Vou clicar em texto aqui em cima. Pessoal, aqui, ó, dessa janelinha onde eu tenho duas opções, uma é o ponto cheio, que é esse ponto aqui, que eu também consigo usar ponto de preenchimento aqui, ó, não somente o ponto cheio, tenho outro tipo de preenchimento também, ó, olha só. Aqui eu consigo mudar, e vocês aí conseguem brincar na hora de fazer a mudança, fazer a letra. Então, não é só o zigue-zague que a bordadeira faz. Ela faz outros pontos também que é interessante a gente fazer aí, é interessante a gente explorar, certo? Muita gente faz esse contorno clicando aqui, ó, em texto, né? Já escrevi meu nome, estou usando o Rei Magnólia. Clica aqui e coloca ponto corrido ou ponto triplo. Mas, olha como fica feio, ó, essa sobreposição aqui, ó. Dá pra vocês verem como fica feio. Então, a gente faz de forma diferente quando a letra é manuscrita. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou tirar aqui. Não costurada, porque normalmente eu, no ateliê, eu uso muito manuscrito. Eu quase não uso a... Essas letras mais... Eu esqueci o nome, gente. Socorro. Né? Essas letras que não são cursivas, que são retas, enfim. Eu gosto de manuscrito, acho que fica bem mais legal. Então, pessoal, vamos começar aqui. E aqui, já fiz as configurações lá, como vocês viram no vídeo inicial. Só arrumar aqui. Que eu não tinha colocado sobre costura. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar... Aqui. Vocês, pra selecionar, gente, anotem aí um atalho no teclado. Ctrl-A. Ele vai selecionar toda a imagem. Agora, eu vou clicar em Ctrl-C pra copiar e Ctrl-V. Tá vendo que ele... Se a gente vê aqui na esquerda, nos quadradinhos, ele copiou a minha fonte lá. O que eu faço agora? Eu vou vir com o botão direito, converter objeto de contorno. Ah, N, não achei. Pode ser com o botão direito ou vocês vêm aqui em texto e faz a conversão converter para contorno. Certo? Com ele selecionado, do jeito que tá, eu clico de novo aqui em... Com o botão direito do mouse. E vocês vão ter lá em cima, desagrupar. Eu clico no desagrupar. Como tá selecionado ainda, eu venho em início. Modificar sobreposição. Clico e abro essas opções aqui. A opção que eu vou usar é mesclar. Clico nela. E vai ficar desse jeito. Parece que nada aconteceu, mas aconteceu. E aí, eu venho aqui em formas, não costurada linha e vou clicar em ponto corrido. Vocês já viram que já consegui colocar o contorno aí. N, é só isso? Não. O de baixo também eu vou ter que modificar. Eu coloco não costurada região. Então, vai ficar dessa forma aqui. N, os pontos estão muito miúdos. Posso configurar o ponto? Consegue. Aqui nos atributos de costura, você consegue... Aqui, ó... Aumentar o tamanho do ponto. Ou diminuir o tamanho do ponto. Aí, você deixa aí... Normalmente, o padrão é 2. Mas, vocês podem aumentar aí conforme também o tamanho da fonte que você está usando. Né? Que seja proporcional. Terminei aqui. Eu vou dar... Vou clicar fora. E vou apertar Ctrl A, novamente, para selecionar todo o meu desenho. Eu vou clicar, primeiramente, aqui em Agrupar. Aqui em cima, ó. Por que que eu uso o Agrupar? Para que, quando eu for arrastar aqui na tela, essa letra não saia a parte de baixo para um lado e fique o contorno do outro. E aí, ficar fora aqui da letra embaixo, né? Fica feio. E aí, agora, eu vou clicar aqui. Com ela selecionada desse jeito. Eu vou clicar com o direito do mouse. E vou converter para pontos. Então, aqui, já está pronto para a gente levar para a bordadeira com esse contorno na letra. Como eu falei no começo, esse modo de fazer, que é mais complexo um pouquinho, você faz desse jeito para letras cursivas. Por exemplo, eu vou usar aqui uma outra letra, que ela não seja cursiva. Eu vou escrever aqui. N. Vou clicar OK aqui. Para esse tipo de letra, eu não preciso fazer todas essas etapas, tá? É mais fácil. Então, eu já estou com a minha fonte selecionada. Eu clico aqui em texto. Não costurada, linha. E vou pôr o ponto corrido. Já fiz o meu contorno aqui. Por que essa diferença? Letra cursiva é de um jeito e letra de mão, de... Letra de mão. Letra de forma é outra. Porque não tem essas junções aqui, ó, no meio da letra. Então, fica mais fácil, tá? Então, quer colocar contorno em letras mais tradicionais, assim, que não seja cursiva? Coloca, seleciona, texto. E aqui, que não está não costurada, você coloca um ponto corrido. Ou pode pôr um ponto triplo. Aqui também, gente, eu posso usar outros tipos de ponto dentro, além do ponto cheio. Posso usar um ponto de preenchimento. É um ponto diferente. Então, a gente pode brincar aí de todas as formas. Mas, ó, se eu coloco não costurada, ó, ele só fica com um contorno. Então, eu vou voltar aqui no ponto cheio. Então, você tem duas formas pra fazer com os dois tipos de letra que você tem dentro do programa P-Design. Tá? É como eu disse lá no começo. Muita gente faz direto e reto aqui. Mas aí fica aquelas perninhas aqui, que não fica legal pro design do desenho, né? Até porque a bordadeira, quando vai fazer o ponto aqui dentro, ela vai bater numa região que já é bordada. E aí tem perigo de quebrar agulha. Até na vida útil da máquina, né? Isso vai acontecendo. E aí prejudica. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita gente já faz isso na bordadeira. Mas eu não sei se vocês fazem desse jeitinho aqui que eu aprendi. Tá bom? Um beijo pra vocês. E aproveitem muito esse conteúdo pra vocês cada vez mais desenvolverem habilidades pra deixarem as peças de vocês mais bonitas. Um beijo. Tchau. Tchau.